Olá, eu sou o Flango e hoje iremos jogar Darkest Dungeon! Eu já tinha jogado antes o Darkest Dungeon, mas agora... Vamos... Você pode habilitar DLC... Habilitar DLC, rapaz! Eu nunca joguei no DLC, tem um modo aqui de jogo. Com certeza, lua de sangue! Só para aqueles com nervos de aço, não há descanso nem piedade. Você deve derrotar o mal dentro do limite de... Eita! Eita! É, vamos lá. É... O nome aqui, DLC instalada, Flango... Então, let's go! Vamos começar aqui? Vamos começar aqui, rapaz! Vamos começar aqui! E se o tutorial for igual o... O outro, eu vou até pular o tutorialzinho, cara. Vamos ver, vamos ver! Tcharam, tcharam, tcharam! Sim, aqui, completamos o tutorial aqui. Vamos pegar aqui o loot, vamos ver o que ele ganhou aqui. Não, completou o tutorial. O tutorial é sempre básico, assim, dando nas ruínas. Ótimo! Vambora! Agora que vai começar o jogo de verdade, hein, rapaz? Ó, vamos lá! Aê, garota! Agora estamos na cidade. Aqui temos que contratar novos personagens. Contratar o It Doctor. Contratar esse daqui. Certo. E seguinte! Seguinte! Eu vou fazer uma coisa bem legalzinho. Eu vou começar a colocar o nome aqui dos personagens. Na parte da próxima episódio, eu vou colocar os nomes dos personagens de pessoas que seguem o canal. Olha só! Olha só como vai, como foi! Então, eu vou começar a colocar o nome de pessoas assim. Ó, nenhum aqui. Então, bora pra missão? Na verdade, vamos aumentar aqui um pouquinho. Aumentar a carruagem. Aumentar o número disponível de heróis. Esses dois aqui. Esses dois que são ótimos. Então, let's go! Vamos continuar aqui, ó. Começar aqui uma nova aqui. E na última, na única missão que dá... Esse daqui pode ser o quê? Ele pode... Esse daqui é aqui. Opa! Coloca esse cara aqui. E esse daqui, ela pode ficar em qualquer lugar. Ela tá boa, ela tá boa. Essa mulherzinha aqui. Então, let's go, porra! Vamos começar aqui, hein? Opa! Eita! Tem coisa nova! Uma substância estrangulizante. Calmamente. Os terrores da escuridão. Eita! Eita! Quando eu jogava, não tinha isso não, cara. Eu vou comprar esse daqui. Eu vou comprar... Deixa eu ver. Eu tenho... Eu vou comprar oito de comida. E não vou comprar tocha, não. Vamos ver essa missão, hein? Vambora! Esse daqui eu tenho que explorar 90% das salas. Então, não é uma missão tão difícil assim. Vamos na moralzinha aqui. Devagarinho. Opa! Aqui tem uma tocha. Você recupera a tocha não queimada? Ótimo! Ótimo! Ganha uma tochinha. É sempre bom, cara. Sempre bom ter uma tocha assim, porque aí vai que dá merda, né? Mas só que eu vou jogar sem tocha, porque aumenta o loot. Hum! É high risk, high reward. Então, vambora. Ah! Aqui... O que aconteceu? Não tem muito o que fazer. Eu vou atirar em todo mundo. Porque esse cara... O Dimas é forte, cara. Então, dá pra ele fazer isso. Ah! Seis. Eu vou dar nesse daqui. Porque ele pode... Peste. Aê! Isso. Essa daqui ela não tem muito o que fazer, cara. Ah! Tropeza no escuro. Ih! Ai, cara! Deu um crítico na boca do meu personagem. Tá de sacanagem mesmo. Putz. Esse daqui já tá morto, cara. Tropeza no escuro. Putz. 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 Mas ele também aqui tá mar riditão, hein, rapaz? Ah, explosão desorientadora. Eita. Eu nunca usei essa magia, literalmente. É, ele já tá morto. Esse daqui já tá morto. Então, eu vou usar aqui pra curar o parceirinho aqui, velho. Porque ele tá meio cagadão, velho. Pronto. Ah, Duke. Isso, garoto. Lute Calma aí, eu tenho que trocar Padrão, certo Vai lá, cara Os conteúdos são seus Muito bom, cara, lute Agora, como eu tenho que ir só 90% Aqui, ó, eu tenho que usar pá Muito bom, usei a pá pra não Pra não ter que me zoar aqui Opa Eita, tem a mulher de estresse A mulher de estresse, eu lembro que ela é foda Porque ela arregaça o time, velho Então, Hadouken Puta, bicho Bomba de praga Cara Tentar bagaçar essa mulher, velho Tentar bagaçar essa mulher, cara Atordoamento Isso Ela tá atordoada, boa Agora Dano profano, esse daqui é profano, né Ah, vou tentar executar Ah, droga, ia tentar executar um carinha Mas o carinha não é tão forte assim não, rapaz Ah, pelo menos a mulher não pode fazer nada Nossa senhora, velho A caveirinha básica tá me arregaçando Meu Deus Meu Deus do céu, cara Mano, eu consigo dar um tirão nela Boa Executei a mulher logo Destroy them all Vamos lá Praga Certo Puta, no próximo turno ele tá morto Mas ele ainda vai, ó Dar um corte de cemitério no meu personagem, cara Cara, eu vou estudar essa caveirinha, velho Boa Nossa, velho Já tá dando ruim Já tá dando ruim Cara, a voz desse, desse narrador é foda desse jogo, velho Eu, eu curto pra caramba a vozona dele Então Opa, rubi Rubi é bom, rapaz Bora Bora que, ô 90% Ainda tem coisa pra caramba pra explorar nessa dungeon aqui Ah, pra cá temos Então Aí o que que eu falei do Toma cuidado Pacote, contei algo Então, eu vou colocar o nome de, de inscritos assim no No Ou, ou até mesmo do pessoal do Discord no Nos personagens aqui do jogo, velho E o perso É, não Vamos ver como é que vai, né, rapaz Eita, cuzão Esse time aqui Foda dos caras 1.5 10 Mano, mas aí que tá É, eu vou dar esse daqui pra atirar em todo mundo, velho Ah, aqui Eu vou fazer o seguinte Incisão, não Eu tenho que dar esse Eu tenho que dar granada de praga, cara Nessa mulher Não tem como Eu tenho que matar essa mulher Eu tenho que burstar ela, cara Não, não dá Aqui, ó Curar em si Puta, esse daqui é atordoamento Eu vou, eu vou Ai, droga Eu vou errar aqui Eu vou errar aqui Vou deixar os caras arregaçar eu agora Mano, eu vou ter que estourar essa bosta, velho Droga, velho Mano Enchantamento estressante Nossa, só dá dando estressezinho na Na tal bot Não, eu vou mudar o nome de todo mundo Pode ficar tranquilo Vou colocar uns nomezinhos legais assim E vambora Cara, e essa música também é muito foda Esse daqui tá com 4, tá com 3 Então ela É, é, aquela ali já morreu Essa daqui Esse daqui também já morreu, né Esse daqui já morreu Boa Matar com praga é da hora, cara Ó, isso Agora Eu vou Eu vou curar Eu vou dar essa magia Eu acho que eu vou curar, velho Eu vou curar esse cara, hein Tá meio cagadão Puta Minha vez, isso Agora pra se matar, hein Boa, garoto Eu tenho chave? Tenho chave sim, rapaz Aqui, ó Isso, ó Chave destrancou um compartimento escondido Vamos pra cá, hein Eu vou cagar pra essa sala E vou direto pra cá Só tem de 90% Não consigo estancar Ai, armadilha Eita, ela já tá quase cagada Ela já tá quase tendo Tendo os problemas da cabeça lá, cara Aqui no Darkest Dungeon Caso você não saiba Tem a vida E tem a sua condição mental E a condição mental é tão importante quanto a vida Então, ah, filho da puta O cara roubou minhas coisas, cara Que desgraçado Ladrãozinho do caramba Ladrão Fome Come Todo mundo come Trouxe comida pra isso mesmo Pra não passar fome, hein Pra não passar fome Vamos pra cá Tá quase acabando, hein Só chegar aqui nessa sala aqui Que acabou a aventura A dungeon Oh, droga Eu tenho pai, eu tenho pai Se pai, eu tenho uma pai Vambora Acabou, acabou É o último combate Último combate Uh, puta Ai, eu fui surpreso O que que isso significa? Que o time inteiro vai atacar antes do meu É meio foda isso, cara É meio complicado, rapaz Ah não, na verdade O meu personagem Ah Cara, eu tenho que matar essa merda ali Eu tenho que matar esse daqui, cara Esse daqui do crossbow Ele é forte Só que aí que tá Esse daqui também Ah, deixa eu ver Embaralhar Atordomamento Cara, eu vou atordomar ele Resistência, resistência Ai, que bosta É que o meu time tá Tá configurado de um jeito Meio bosta, cara Corta o cemitério Puta, velho Puta, bicho Cara, eu vou ter que dar um atordão, cara Eu vou ter que dar isso daqui, ó Boa, mulher Boa, cara Quase matei um Mano Eu vou dar isso daqui Ai, meu Minha vida Ele tá nas portas da morte O que que isso significa? Quando ele tomar dano Ele pode morrer Puta, a mulher ficou abusiva Ai, cara Odeio que vocês Odeio que vocês Odeio que vocês poluem Nossa, que Ai Portas da morte Ela tem uma chance de morrer, cara Como você é decepcionante Eu Eu não quero morrer aqui Ai, cara Putz, e agora É nesse ponto do jogo Que começa a dar merda, cara Vai dar merda Bum Doga Eu queria matar ele Só que eu ganhei um bofizão Mano, eu vou ter que curar todo mundo Porque esse daqui Não pode ficar nas portas da morte Senão ele pode morrer instantaneamente Ai, cara Mano Eu tenho que ir pra trás com esse Senão ele vai ser totalmente inútil Corta o cemitério Ai, meu Deus Ai, meu Deus Você tá na porta da morte De novo, cara Pesa o morro Eita Caramba Ele tomou stun, meu carinha Bum Nossa senhora, bicho Nossa senhora, bicho Mata essa porra logo Isso Excelente Cala esse tentador Ai Só jogar no goró, né, rapaz Cara, meu time inteiro tá cagado, mano Meu time inteiro tá cagado Eita Não consigo resistir Ai, atordoamento Desistemação de Reinaldo Poderoso Isso Quando ele fica com full lá no negócio Ele pode ganhar uma determinação Tanto negativa Quanto positiva O dele foi positiva O da mulher foi negativa Ai Jolande está nas portas da morte Eita Paranoico, ó O dele foi O dele foi foda, cara Nossa, mano Que a luz abençoe a todos Bônus Ganhou bônus todo mundo Boa, garoto Bum Boa Matou um, hein Boa Ai, cara Ele vai tentar ir no último Que não tá zoado, né, mano Ai, caramba Eu preciso bater isso daqui Eita Droga Eu errei seus olhos Porra Você errou? Você errou? Imagina se acertasse, hein Nossa senhora Puta Ele vai tentar bater Ah, ele vai tentar No machado afiado Esquivou Boa Boa, garoto Cara Vamos executar logo Ai Ah 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 Deu bônus em todo mundo Ah, duque Boa, Reinaldo Reinaldão Ué Pegar todo o loot Ó, acabei a missão Só que o segredo É o seguinte Eu vou ficar com esse daqui E vou abrir Eu não tenho chave Mas, ó Conteúdo são seus Aí eu pego o lootzinho E vaso Boa, garoto Agora sim eu gostei Vamos ver o que vai dar de pontos positivos aqui Ah, dinheiro Tudo isso Legal Vamos ver, ó XP Abre aqui, abre aqui, abre aqui Odeia a humanidade Dano Opa, esse daqui é bom Testemunha Depois de ver o comportamento preocupante De reza na cidade Eita Necromania Fascinado por cadáver Não é muito legal isso, não Dano de estresse Nossa, mano É, os caras Ficaram meio cagados Aqueles lá, velho Mas É, pelo menos Meu time tá legal agora, hein Agora Aqui na cidade Vamos Vamos fazer o seguinte Eu tenho uma Puta, essa mulher é muito bosta Eu não vou recrutar ela Eu vou só recrutar esses dois Eu vou recrutar ela Só porque Deixar ela ali, né Mas Então, agora Esse daqui tá cagado Ele precisa tomar uma cervejinha Esse daqui vai pro bordel Só me abraça por enquanto Nossa, tá toda carente Tá toda carente, cara Aqui tem a igreja também Pra pessoal rezar Cara, eu acho que eu vou mandar o Dimas Pra dar uma risadinha, cara Tranquilidade, hein Fih Ah, agora Vamos pra próxima missão, hein Aqui temos Mapa Reconhecimento Curta Complete 100% das batalhas 90% das salas Acho que eu vou nesse daqui, velho Acho que eu vou nesse daqui mesmo, velho Não É, não Eu vou nesse Esse daqui tá um loot melhor E 90% das salas é mais de boa Eu vou colocar esse personagem aqui Esse daqui aqui Putz, eu vou ter que ir com a mulher agora Ai, cara Eu não queria ir com essa mulher Eu odeio Essa mulher é muito merda, cara Bora Vai, bora Bora pra missão Provisões Vamos comprar 8 de comida Uma pá E let's go Não gastar muito Porque senão fica meio foda, né, cara Se você não gasta Se você gasta muito Você não tem Você não tem recompensas Direito Então Você tem que manter a economia alta Pra poder evoluir Seus personagens, cara Mesmo que a custa de sangue Dos seus personagens Eita Cara, essa sala Nossa 90% das salas Eu vou ter que ir e voltar Deixa eu ver Uma, duas, três, quatro Uma Putz, aqui vou dar um backtrack menor Eita Não abre isso Na verdade, mulher Mulher, vai lá Vai lá Abre lá Abre lá Abre lá Nossa Vou ter que ter combate Aqui Ai, cara Dois casas desses Eles são fortes, mano Calice tentador Nossa, vai jogar Goró na mulher Ai, cara Putz Cura Esse daqui Esse daqui Vulnerabilidade Putz, cara Esquecidos Ele não é esquecido Vamos marcar esse cara aqui Marcado para morrer Nossa senhora Comandar Putz Gritar Nossa, cara Ai Nossa, que estocada Que ele me deu No No Que estocada Que ele me deu Deixa eu ver Ah, resistência Peste Cura Nossa, que merda Que merda Putz Que merda Ah, distância Peste Dá peste No inimigo Mas Puta Puta, bicho Caramba Tá de sacanagem Mesmo, né Olha E aí é uma peste Fraca, cara Não é nenhuma peste Legal Tanto sangue Mano Porradão Porradão Boa Porradão mesmo, hein Cara Vamos stunar Vamos stunar, cara Eu tô precisando De um turnozinho Sem um Sem eu ficar me enchendo Saco desse jeito, cara Cara Mão abissal Boa Boa, parceiro Rasgo dos eus antigos Opa Errou, rapaz Ai, cara Deixa eu ver Vapores revigorantes Ah, ela dá em todo mundo, cara Né Vamos Vamos buffar Ela vai ser o buffer Vamos lá Eu vou estudar Esse daqui agora Boa, garoto Excelente Agora esse daqui É porradão É porradão, rapaz É porradão Porradão Boa, rapaz Nossa, boa mesmo Agora eu tô Opa Esse daqui Cura Cura esse daqui 10 de cura Ótimo Ótimo, garoto Vamos continuar buffando Mais 3 de esquiva Os caras vão errar tudo E esse bagulho vai acumulando Então vai ser bom Caramba, velho É tenso aqui, velho Vamos lá Eu tenho que matar esse daqui Ó, porradão Porradão Boa, garoto Nossa, mano Esse cara é forte, mano Esse cara é da hora Porque ele é forte desse jeito Vamos lá Agora é só rasgar o bucho desse daqui Ah, ele tá com 6 Ai, outro, mano Ele quer pegar Mano, ele quer porque quer pegar esse cara de escudo, velho Não, porradão então Porradão, ó Cara, agora Cura ele Isso Dá uma curinha bem bosta dela, velho Vamos lá, cura ele Crítico 4, mano Que curinha merda Que curinha merda mesmo Vai, morra aí Yes Agora sim eu gostei, hein Que merda é essa Não faço ideia Bora Ah, tem um caixotinho aqui O caixote está vazio Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Eu posso aceitar isso Ah, vamos pra cá Nada Agora O famoso backtrack O foda do backtrack É porque os personagens começam a ficar meio Meio Começa a ficar cheio na cabeça deles Ou seja, eles começam a ficar meio chateados De ter que dar backtrack Então eles não são muito fãs desse De dar backtrack não, cara Eu vou ter que dar bastante backtrack nessa partida, velho Eita A mulher Vai, entra aí, pô História dos pecados terríveis Ah, muito bom, cara Ai Alto Eita, tem esse carinha Esse carinha é muito foda, velho Porque ele zoa Ele zoa o time inteiro, cara E não vai me ver, merda Puta, determinação de bordel Borel Masoquista Ai, que gostoso Meus olhos estão abertos para os novos prazeres Que merda Ai Mano Cara, pior Que eu preciso matar essa bosta Esse daqui, ó Porra Ah Meu Deus do céu Corte do cemitério Não, mano Corte do cemitério Não, parça Cara Lapadona, ó Eita Briga Ai Ai Ouro é encantador Mas a dor é sublime Puta, ela tá cagando na mente de todo mundo, velho Esquiva Esquiva Vamos lá Inspiration Bum Puta, ele esquivou, mano Ai, acusação Ai, penada Ah, mano Caralho, velho Marcado Porra, bicho Ai, não, velho Nossa, cálice tentador Não Ai, tá nas beiras Tá na porta da morte Pare Estou salivando Caramba Irracional Nossa Muito bom, cara Que curioso Você pode me ver Ha Muito Morri What? Não, é É bem comendo cocô mesmo Que ele acabou de falar Puta Corte Cemitério Ai Mano Ah, não Examine minha massa ferida What? What? Examine minha massa ferida, velho Cara, o cara tá falando merda com merda, cara Nós devemos fugir Fugiu, cara Nossa Mano Fugiu Pior que Pior que Tá Boa Matei um, pelo menos Ai, cara E agora Nossa, não mata Não Portas da morte Uh Cara, o foda que tá todo mundo ficando cagado A dimensão de Reinaldi é testada Egoísta Ai Deixe Deixe que eu levo ouro Miau Tá bom Tá bom, ladrãozão Já é um ladrão Ainda vai querer levar ouro, rapaz Cara Eu preciso curar isso daqui, velho Tire suas mãos de mim Estou prometido a outro Ha, ha, ha Mano, o cara tá comendo cocô, velho Esse cara Não é possível, velho Então Mano, esse cara tá comendo cocô Não é possível, velho Vamos dar um porradão, hein Ai, não Não, não, não Eu sabia A luz está poupando Nossa, mano Cara, a galera tá Agoniada Aí, vou Puta, mano Cura Eu preciso curar Eles não aprovariam Mano, você tá Ah, cara Esse cara tá de sacanagem comigo Seus dedos transbordam de vermes Ha, ha, ha Mano, meu Mano, esse cara tá fazendo Tá falando muita merda, cara Boa Stuna Yes Cara, eu preciso matar logo essa merda, velho Puta Cura, cura Mas que porra Eles não aprovariam Mas que merda, cara Corra Ouça o meu olho ausente chamando Ha, ha, ha Nossa, mano Não, eu tô me sentindo mal por esse personagem Esse personagem, esse personagem tá muito Tá Tá muito estranho Aqui Está Ai, errou, mano Não Cara, porradão Por favor Putz, faltou um de dano Cara, não Nossa, ele vai cagar na mente de todo mundo Não poderia carregar o faro do ataque do coração Porra Determinação de Neoville testado Paranoico Mas que porra Não poderia carregar o faro do ataque do coração E morreu O mistério, enfim E morreu Ah, mas que droga Vocês ameaçam minha missão de... Vocês agrotestam a estola Mano Ai, meu Deus do céu Nossa, difícil Ah, sim Então fique com toda a glória Ainda cagando na cabeça do outro Mano, não tem como Eu vou chegar só aqui e pronto Cara, eu vou abandonar essa missão, velho Tem que saber a hora de recuar Porque não... Não, morreu dois personagens Os outros estão todos cagados Nossa, não teve como mesmo Pelo menos eu peguei o ouro Peguei recursos Mas, puta Nossa, mano Desapegado à vida Nossa senhora, bicho Nossa senhora, mano Agora, deu ruim Um galho enlouquecedor Intoleráveis nuvens de mosquitos E outras pestes Menos e... Nova missão do pátio de real disponível E bem, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa um like Comente E se inscreva no canal para mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau 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 Tchau